Empurro o isque nela, oh empurro o isque nela Empurro o isque nela que ela vê que ela libera Empurro o isque nela, oh empurro o isque nela Empurro o isque nela que ela vê que ela libera Simbora com o Antalocante gatinha Essa gatinha dá uma de difícil Mas eu já saquei o seu artifício Ela quer que os homens fiquem desejando nela Bebendo, parreando, curtindo com essa galera Se essa gostosa tem um jeito sensual Calça colada, usa facinha frugental Vou te dar um conselho pra você conquistar ela Chama ela pra beber e empurro o isque nela Empurro o isque nela, oh empurro o isque nela Empurro o isque nela que ela vê que ela libera Empurro o isque nela, oh empurro o isque nela Empurro o isque nela que ela vê que ela libera Empurro o isque nela, oh empurro o isque nela Empurro o isque nela que ela vê que ela libera Empurro o isque nela, moçada Essa gatinha dá uma de difícil Mas eu já saquei o seu artifício Ela quer que os homens fiquem desejando ela Bebendo, parreando, curtindo com essa galera Se essa gostosa tem um jeito sensual Calça, coados, avocinha, fio dentão Vou te dar um conselho pra você conquistar ela Chama ela pra beber e empurra o uísque nela Empurra o uísque nela, ô empurra o uísque nela Empurra o uísque nela, que ela bebe, ela libera Fui!